Olha só pessoal, aqui a paisagem daqui da minha região, ó Que paisagem maravilhosa, minha gente, ó Aqui é desse estilo, minha gente Leonido Cirro.40 Trazendo uma paisagem top para todos vocês assistirem aí, ó Tá ali o gado comendo um pastozinho ali, chegando nos pés de mangueira Olha ali, tudo procurando sombra, né minha gente Olha só as paisagens maravilhosas daqui, ó Lá embaixo tem uma nascente d'água que nunca seca, graças a Deus, que aqui é rico de água, viu Olha só, minha gente, ó Para ali e para baixo também tem uma nascente d'água Que nunca seca também Olha só como é bonita aqui as paisagens, viu minha gente E o gado está chegando ali na sombra, viu Lá na frente, ó Tem um açude lá na frente, tá vendo aí, ó Mais para baixo dessa rua tem um rio Passa um rio top Embaixo E é isso galera, curta, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí E me segue para mais vídeos